O que é mais gostoso que encontrar alguém Te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta e invade, deixa tudo bem Eu sei, é foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei, que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Não quer vontade sincera de te averiguar Querer ficar, sei lá, sem poder estar em outro lugar Eu também, mas eu coloquei na terra pra pensar Que a gente não vai errar, a gente não vai errar Se a gente errar Se a gente errar Se a gente errar O que é mais gostoso?